O assunto agora é sério. A problemática do lixo em Sergipe foi discutida nesta sexta-feira no Ministério Público Estadual. O seminário abordou questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. A preocupação é com a gestão de resíduos sólidos e o saneamento básico. Em Sergipe, algumas licenças concedidas para funcionamento de aterros sanitários estão sendo questionadas na Justiça. Acompanhe. É a décima terceira edição do seminário. Em pauta, discussões a respeito da gestão de resíduos sólidos e logística reversa. O evento acontece no momento em que são feitos muitos questionamentos quanto às licenças ambientais que estão sendo emitidas pela ADEMA. A Administração Estadual do Meio Ambiente está sendo investigada por fraude na emissão dos documentos que autorizam o funcionamento dos aterros sanitários de Itabaiana e Itaporanga da Ajuda. Uma ação civil pública é encabeçada pelo Ministério Público do Estado. No decorrer, ocorreram denúncias que haviam vazamentos, tanto em Itabaiana como em Itaporanga. Encaminhamos para as promotorias locais, porque o dano é local. Itabaiana e Itaporanga. E tomamos conhecimento e a população tem denunciado por veículos de comunicação que há odor de chorume, há uma série de coisas. E isso será objeto de inspeções tanto do IBAMA como da ADEMA e depois encaminhamento ao Ministério Público. Os lixões disfarçados de aterros sanitários de Itabaiana e Itaporanga ganharam repercussão nacional. Uma reportagem exibida no Jornal da Record mostra montanhas e mais montanhas de lixo, a presença de urubus e o risco de contaminação de mananciais. Isso sem falar do mau cheiro relatado pelos moradores das comunidades próximas. A ADEMA comprometeu-se a realizar uma nova fiscalização, mas isso ainda não aconteceu. O presidente do órgão, Jorge Trindade, esteve presente no seminário, mas insiste em não estabelecer um prazo para que uma solução definitiva seja dada à sociedade. A justiça está julgando se houve falha no licenciamento. A gente vai verificar se existe falha no funcionamento. Se houver falhas graves, nós vamos notificar para que sejam cumpridas as medidas protetivas. Os aterros sanitários deveriam, na verdade, ser a solução do problema, já que os lixões a céu aberto não podem existir mais. O único lixão que ainda segue em funcionamento é o de Porto da Folha. Todos os outros municípios do estado já estão direcionando seus resíduos sólidos para aterros sanitários. O grande problema é que esses empreendimentos nem sempre funcionam como deveriam. Os aterros sanitários, de uma maneira geral, que diferem radicalmente de lixões e de aterro controlado, eles têm um mecanismo, um modelo de gestão que inclui não só a disposição final do rejeito, como também a separação dos resíduos, que é aquela parte do lixo que pode ser reaproveitada, e ainda trabalhar com o sistema de gás que emana desses aterros resultantes da decomposição bacteriana, que se acumula muito mais com o tempo, e tratar o churume. O aterro não pode ser de qualquer jeito. O aterro é um sistema, é um parque que funciona de maneira contínua e de maneira simbiótica com todos os sistemas. Outro lado afetado dessa história é o dos catadores de recicláveis. E os catadores estão sendo organizados em cooperativas, a partir dessa interlocução dos órgãos públicos, para que eles possam, cada um, ter suas organizações de catadores, desenvolvendo suas coletas seletivas e trabalhando num ambiente diferente, que é a coleta seletiva. São muitos os problemas ambientais que precisam de encaminhamentos mais firmes em Sergipe. No que diz respeito à logística reversa, em 2023, o governo do estado publicou o decreto número 525. A regulamentação estabelece que as empresas precisam criar mecanismos para que os resíduos daquele determinado produto retornem à sua origem e ganhem um novo direcionamento. O problema é que isso, na maioria das vezes, não é feito. E o poder público falha ao não fiscalizar. A primeira coisa que o poder público, ao chegar num local, encontrar um descarte legal, deveria fazer é identificar quem causou aquilo ali. Quem foi que descartou esse resíduo? Ok, descartou um restaurante, por exemplo, descartou muito resíduo num terreno baldio. Ele identificou quem foi o restaurante, ele vai ter que recolher o resíduo, porque ele não pode deixar a sociedade, a população com riscos de saúde pública. Mas ele tem que fazer essa conta e cobrar do restaurante. E às vezes o poder público não faz isso. Enquanto a administração pública fracassa na proteção de um bem tão importante como é a natureza, toda a sociedade sofre e cabe aos órgãos de controle acompanhar de perto a situação. O que interessa ao Ministério Público de Contas é que a destinação dos resíduos sejam feitos por aterros sanitários com licenças ambientais válidas, que tenha ocorrido devido ao processo de licenciamento. E algumas questões que são controversas, que tem a consternamento sobre a própria validade do licenciamento, essas questões são de competência do judiciário. A gente está falando de um mercado que gera lucro, né? Então a gente sabe aqui que no estado de Sergipe nós temos quatro aterros sanitários hoje em funcionamento e devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente. Existe sim uma ação judicial que tramita no Ministério Público que questiona justamente a concessão de algumas licenças desses aterros. A ANAMA aqui em Sergipe tem estado à frente do tempo tomando todas as decisões ambientais para que nós possamos fazer efetivamente a aplicação do SISNAMA em toda a sua plenitude. Os lixões ditos, lixões, aterros, é lamentável, porque nós ficamos, estamos ainda aguardando algumas decisões judiciais para que a ANAMA possa fazer a vistoria em todos os aterros do estado de Sergipe. Rapidamente, dois pontos sobre essa situação. Primeiro o seguinte, é uma situação emergencial, tá gente? Tem que ser resolvida logo, imediatamente, não dá para esperar mais. E a segunda coisa, que na verdade é um recado, nós continuaremos acompanhando essa história de perto, essas situações de perto, porque são situações que interessam a população e a população sempre terá vez e voz aqui na TV Atalaia.